Nós jovens precisamos nos preocupar com a reforma da Previdência? Ah, mas tem um rumo na Previdência. A reforma vai acabar com privilégios. Ah, você tem privilégios? Eu tive privilégios por quê? Meu pai é sim empresário. Trabalhei sim com o meu pai. Se você quer saber por que nós temos que lutar contra a reforma da Previdência, se liga aqui nesse vídeo. Com a reforma da Previdência apresentada por esse governo, nosso futuro está totalmente comprometido. Imagine você ter que trabalhar a vida inteira e chegar na velhice e não ter o direito à aposentadoria? Isso de fato pode ocorrer. A proposta é fixar uma idade mínima para se aposentar. Sei lá, se você trabalhar desde os seus 14 anos e não tiver essa tal de idade mínima, a sua aposentadoria não vai rolar. Para além disso, querem fixar 40 anos de contribuição. Pensa comigo, eu vou começar a trabalhar com 25 e só vou me aposentar com 65? Como se não bastasse, Bolsonaro quer aprovar a carteira de trabalho verde e amarela, que vai fazer você trabalhar mais, só que com menos direito. Dificilmente alguém vai conseguir ter esses 40 anos bonitinhos de contribuição e de um fundo que é para garantir o teu bem-estar na velhice. A reforma da Previdência, da forma que está apresentada, não contempla os trabalhadores. Ela tem o objetivo claro de aumentar o lucro dos poderosos. Mas dizem que por causa do rombo, todos têm que se sacrificar um pouco. Com essa reforma, você vai ter que se sacrificar mais do que um pouco. Sabe o que aconteceu no Chile, que adotou o modelo de Previdência Privada? Um enorme índice de suicídio entre idosos. Isso mesmo, aqueles que trabalharam a sua vida inteira pelo país cometem suicídio quando chegam na velhice. Mas isso tem alternativa? Tem sim. Você sabia que os empresários devem mais do que o dobro do suposto rombo? Isso mesmo, o rombo alegado pelo governo é de 149 bilhões de reais. Mas o saldo devedor dessas grandes empresas é de quase 375 bilhões. Paulo Guedes, ministro da Economia, é um dos maiores investidores de fundos internacionais. E é muitíssimo próximo desse sistema financeiro. Ele quer que os mais pobres paguem essa conta e não seus amigos bilionários. Agora ficou evidente o que está por detrás dessa reforma e o porquê é uma tragédia? E o porquê é uma tragédia? E o porquê é uma tragédia? Faça parte do nosso movimento Canto de Esperança e venha lutar pelo seu futuro. Boa noite! Tchau, tchau.